O Conselho Nacional de Justiça editou no final de março último uma resolução unificando e disciplinando o funcionamento dos plantões judiciários nos finais de semana e feriados. Segundo o ministro Gilson Dippe, Corregedor Nacional de Justiça, a intenção é reduzir as distorções que estariam ocorrendo em alguns tribunais. Para ele, essas distorções, em alguns casos, configuram até abuso de autoridade. Há mesmo o que se corrigir no exercício dos plantões? A intervenção do CNJ significa restrição da autonomia dos juízes e dos desembargadores? Este é o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Não é incomum que advogados aguardem o encerramento do expediente semanal do judiciário para impetrar medidas cautelares. Esse procedimento seria apenas para que o despacho seja dado pelo juiz ou desembargador de plantão, cujo pensamento sobre o assunto é previamente conhecido. Agindo assim, o advogado aumenta a chance de ter atendido o pleito em favor de seu representado. Eticamente, esse comportamento pode ser questionado? Tem havido excessos ou desvios no funcionamento dos plantões judiciais? Nós debatemos este assunto no programa de hoje. Nossos convidados são o advogado e professor Marcos Afonso de Souza, que é vice-diretor da Faculdade de Direito Milton Campos, e o desembargador José Antônio Braga, da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Desembargador Braga, muito obrigado pela presença do senhor aqui. O senhor está no Tribunal de Justiça há quanto tempo, desembargador? Já há aproximadamente quatro anos. E antes disso, o senhor, como juiz, atuou em que comarcas? Em Passei por Bonfim, Mariana, Sete Lagoas, antes Barbacena e depois dez anos na capital. Professor Marcos Afonso, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Além de vice-diretor da Faculdade de Direito, o senhor atua também como advogado. Em que área, fundamentalmente, professor? Fundamentalmente na área criminal. Na área criminal. Já fiz toda espécie de advocacia. Você já tem um bom tempo de estrada, né? Um bom tempo de estrada, então, reduzir a área criminal predominantemente. Para abrir o debate, nós vamos ouvir o desembargador Reinaldo Chimenez, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Conselho Nacional de Justiça, que diga-se de passagem, está interferindo a meu juízo de forma equivocada, não de forma equivocada no provimento, porque eu concordo até com os termos do provimento, mas de forma equivocada em se entender que a matéria é matéria administrativa. A matéria não é administrativa. A matéria é jurisdicional. O plantão existindo, o juiz é que deve verificar se é caso de urgência ou não. Se é caso que exige decisão ou não. Assim, eu vejo que essa portaria, essa instrução, apesar do efeito positivo em relação do alerta que se dá aos juízes, porque muitos casos há em que se denota o tráfico de influência, apesar disso, eu acho que o Conselho está agindo onde não lhe cabe agir. Desembargador, o desembargador Chimenez, de discordar da forma, mas parece concordar um pouco com o conteúdo. O senhor entende que essa intervenção do CNJ era necessária ou ela é realmente desnecessária? Eu entendo que a intervenção foi necessária para unificar, ou para, melhor, direcionar de forma objetiva o que é possível ser tratado nos plantões. Atualmente é muito livre, esses plantões, não há normatização nenhuma a respeito disso? A previsão é de se se tratar apenas dos casos de urgência e emergência. Mas esse conceito de urgência e emergência, ele fica muito na interpretação, não só de quem pede, como também de quem atua. Sim. E a resolução do CNJ, o senhor acha que, em princípio, representa um avanço nessa normatização? Sim. Apesar de eu entender que ela tem um caráter não ampliativo, mas bastante restritivo. Restritivo. Professor Marcos Afonso, o senhor entende que essa resolução, do ponto de vista dos advogados, principalmente, ela vem limitar um pouco a ação do judiciário? Não, não creio que isso ocorra, não. Na realidade, como ressaltou o desembargador de Antônio Braga, era necessário realmente um instrumento que disciplinasse melhor essa demanda ao plantão semanal ou feriados. E, por isso, é que eu acho que, realmente, embora quem possa falar com maior autoridade, sejam exatamente os membros da magistratura, eu acho que houve um aperfeiçoamento. Na fala do desembargador Ximenez, ele faz uma distinção que seria, o CNJ entende que é uma matéria administrativa e é uma matéria jurisdicional. O senhor acha que a questão envolvendo os plantães aí, ela é mais administrativa ou é efetivamente jurisdicional? Eu acho que tem os dois aspectos. Enquanto o juiz está atuando, é jurisdicional. Mas, enquanto a forma de atuação dos casos em que se consideram urgente, aí já eu acho que, embora coubesse ao juiz normalmente decidir o que é urgente e o que não é urgente, o que era pertinente e o que não seria pertinente ao plantão, na verdade, como havia abusos, a intenção do Conselho Nacional, eu entendo, foi exatamente prevenir a possibilidade desses abusos. Ou, pelo menos, a possibilidade do crescimento desses abusos. Desembargador Braga, o ministro Gilson Dippe, corregidor nacional, que foi, vamos dizer, o inspirador dessa resolução, ele citou em algumas entrevistas que tomou essa iniciativa após algumas inspeções regionais e percebia que havia distorções na prática, no funcionamento dos plantões. O senhor já foi corregidor aqui em Minas também nisso. O senhor acha que essa preocupação do ministro é pertinente? Sim. Ela é pertinente na medida em que, quando os conflitos de interesse envolvem movimentação econômico-financeira, há riscos de quem não tem, às vezes, o total conhecimento a respeito da matéria, deliberar de forma, às vezes, equivocada. Vamos ao caso concreto. Vulgarmente, está se chamando de penhora online a descoberta de ativos financeiros. Na verdade, é uma pesquisa que se faz, perante as instituições financeiras, da existência ou não de numerário para que seja objeto de uma penhora. Os magistrados, hoje, têm uma senha do Banco Central para fazer essa pesquisa. Banco e ajude. Muito bem. Às vezes, por uma quantia ínfima, promove-se a restrição de um grande saldo bancário. É uma questão de urgência e emergência, porque quantas empresas não poderão solver os compromissos de folha de pagamento com fornecedores, prestadores de serviço, em razão da apreensão imprópria de quantias vultosas. Então, neste caso, a função judiciária atua para recompor o excesso. Mas, noutros casos em que foi necessário, assim, atuar, não há urgência, não há emergência.